E aí galerinha que assiste o meu canal tudo beleza com vocês galera se liga só beleza se liga só galera é tô aí ó com a motinha do meu amigo alan da loja casa dos parafusos a motinha dele está bem bem maneirinho tem aquela dali ó que tá ali no canto ali já pronta é daqui a pouco começar a montagem no motor dela tá e aqui nós vamos fazer o seguinte está colocando um pistão aí galera um pistãozinho surpresa aí nesse motorzinho aí ok vai dias depois vai ser feito umas mudanças aí em relação à carburação vai ser colocado um comandinho da esporte nela e a motinha dele tá bonita galera ó a motinha dele tá bem maneirinha bem maneirinha mesmo acompanha aí que nós vamos estar colocando desmontando e colocando um pistãozinho nessa motinha aí bora lá a o 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 Mas olha, se liga Ok? Está no ponto, daqui a pouquinho nós vamos dar uma ligadinha nela aí novamente Moto do meu amigo Alan Da Casa dos Parafusos Está aí, olha Mais uma motinha prontinha aí Daqui a pouco na cidade não existe mais moto original Pessoal, olha Está prontinho agora 3 milímetros silencioso Comandinho da Sport Muito top Está pronta aí Está aí, Alan Está pronta, Alan Daqui a pouco nós estamos chegando aí Na loja aí, beleza?